Olá, eu sou a Maria Ângela Ribeiro Rezende, sou professora de infectologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia e também coordenadora da área de ensaio de clínicas da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. Hoje eu venho convidá-los, infectologistas, clínicos, pediatras, sanitaristas, estudantes de medicina, residentes e pós-graduandos em infectologia, para participarem do Caipirão 2023. Caipirão 2023 é um evento das escolas do interior do estado de São Paulo, realizado há pelo menos três décadas. É um evento que permite uma grande interação entre o corpo docente, de estudantes, de residentes e pós-graduandos dessas escolas e que esse ano ele traz temas transversais. Então pesquisa e educação, médica, infectologia, quais são os caminhos do interior do estado de São Paulo, quais são as inovações em relação aos diagnósticos, quais são as propostas em relação a casos clínicos desafiadores apresentados através de uma visita clínica e interativa, os resultados das nossas pesquisas em HIV, em tuberculose, infecções fúngicas, em avaliação de tecnologia em saúde nas nossas escolas e também a respeito da resistência microbiana, que é um problema imenso dentro das nossas instituições de saúde. O evento é gratuito, as inscrições podem ser feitas na página da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, na área de eventos, e será realizado no próximo dia 11 de agosto, das nove às cinco da tarde. Então esperamos encontrá-los e certamente esse evento vai ser um grande momento de trocarmos ideias, estabelecermos interações e desenvolvermos a educação médica, a pesquisa e a infectologia no interior do estado. Um grande abraço.